Faz tempo que a gente tava querendo isso Eu sou louco pra ser pai, né? Então, tipo, nós te adotamos agora, tá? Esse aqui é o nosso bebê adotado agora Tô feliz, é bêbado, que eu gosto de criança A gente adotou ele por um tempo Oi, gente! Tudo bem? Fala oi, Bento! Fala oi! Dá um oi aqui, ó Fala oi! Gente, segui! Ó, cuidado aí, estragar os controles, hein, meu filho? Ó, esse aqui não pode. Esse aqui é o seu, ó Esse aqui é o seu Tenham bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, meus queridos amigos! Tô começando mais um vídeo aqui nesse canal E hoje é mais um vídeo muito especial, muito maravilhoso, muito legal Hoje a gente faz muitas coisas legais Então, por favor, já desce aqui embaixo, explode o botão de like Se você não assistiu esses últimos vídeos da semana, corre lá assistir Que teve muito vídeo legal Por favor, explode o botão de like, se inscreva no canal, ativa o sininho Lembrando que tem vídeo todo dia aqui às 10h30 da manhã, tá bom? Não esquece disso, desse detalhe importantíssimo, tá? Gente, segui! Hoje, olha quem tá aqui Olha quem tá aqui hoje Gente, bonito, bonito, que eu tô entendendo nada Olha aqui pra mim, você sem vergonha Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Sabe o seu nome? Não Você não sabe o seu nome? Como que é o seu nome? Bento Bento? É, seu nome é Bento? Fala de novo Bento Bento Esse aqui é o Bento, esse é meu priminho Tá, gente? Vocês já conhecem ele, a gente fez um vídeo com ele E é o seguinte Eu vou explicar aqui o que vai acontecer A parecida não tá aqui Ela tá ali fazendo comida pro Bento Só que o que vai acontecer aqui? Nós vamos fazer um... Dá um sorriso ali pra foto Sorriso, vai Carinha de foto, vai Seguinte, a gente vai fazer meio que uma série aqui com o Bento, tá? O Bento aqui, a gente emprestou ele, por quê? A gente vai ficar um tempo com ele Não aqui em casa, lógico Que depois ele vai embora e tal Mas a gente vai passar o dia com ele Porque a gente vai simular Como se eu e a Tainá fosse pai e mãe A gente vai simular A gente vai fazer uma série no canal Como se eu e a Tainá tivesse um filho O que você acha disso, Bento? Eu não sei de nada O que vocês acham disso? Se vocês gostou Explode o botão de like nesse vídeo aqui Por quê? Por quê? Não sei Porque daí a gente vai trazer mais vídeos Esse aqui é meu priminho O título vai ser priminho, tá? Vamos, levamos os priminhos pra tal lugar Se você ver esse título É mais um episódio da nossa série aqui Que a gente vai simular que é pai e mãe E eu tô muito ansioso pra fazer essa série Porque, cara Eu sou louco pra ser pai, né? Então, tipo Eu vou me botar a prova Como que é ser pai de um bebezinho, né? Vamos começar então Ixi, eu baixei o zóio dele Eu já comecei com Então, já explode o botão de like Comenta muito aqui embaixo Hashtag eu quero Hashtag eu quero Pra mim saber Se vocês querem Que a gente continue com essa série aqui Hashtag eu quero e muito like, tá bom? E compartilha pra geral Pra gente continuar aqui Seguinte então Hoje é nosso primeiro dia como pais E o que aconteceu aqui já? Eu tô tomando conta do Bento Enquanto o aparecido Tá fazendo comida pra gente Principalmente pro Bento, tá? Deixa eu vir aqui Amor, vem cá rapidinho Você consegue? Não Nem agora, um pouquinho? Agora não Tá bom O aparecido não consegue aqui, ó Mãe já, né? Mãe e pai Enquanto isso eu vou ficar aqui com o Bento Logo o aparecido vai vir Vem cá, Bento, então Vem, meu filho Vem, meu amor Não, por quê? Birra agora não Vamos, vamos lá Vem Vem, meu amor Você quer ver a Tainá? Quer ver a Tainá Você quer ver a Tainá? Ah, então tá bom Vou levar ele pra ver a Tainá Calma, calma, calma Amor, eu falei pra eles Que a gente vai fazer uma série no canal Onde a gente vai simular Que é pai e mãe E esse aqui é o nosso filho Nosso filho Então toda vez Que eles veem aqui Priminho no título Quer dizer que é um episódio da série Sim Correto? Então Esse é o nosso filho O que você tá fazendo agora? E o que eu tô fazendo? Você tá cuidando dele Enquanto eu faço comida pra ele E isso significa que a gente já o quê? Paz Responsável Só que olha aqui o responsável Ele tá destruindo a lava-louça aqui Isso aí é responsabilidade sua Eu tô cozinhando Você tem que cuidar dele É verdade Tá bom O Beto, vem Vem cá, vem Vem Meu Deus O Beto é muito birrento Ô Beto Deixa eu te falar uma coisa Vamos ser amiguinhos por enquanto Tipo até acabar pelo menos a série Não, não aperta aí não Vai estragar Se estragar isso aí Sabe o que acontece? Eu vou ter Ele nem liga pra mim, né? Tipo, ele taca Ele volta até lá Ele liga assim Sabe o que é isso? Já sabe, entendeu? Já é inteligente Quando crescer Já tá sabendo como chegar na menininha Quanto tempo aí pra passar o almoço? Dez minutos Dez minutos Vocês vão ficar dez minutos lá fora Ô, ô Meu Deus Eu sou um bom pai, né? Passa dele Se a gente vai gostar Se a gente fuma Senão ele não for Meu Deus do céu Tá vendo? Tá vendo o que você fez? Eu vou ter que almoçar sem líquido Vai, passa Vamos brincar então? Cadê as suas bolinhas? Vamos lá pegar as suas bolinhas Vem Gente, ele adora bolinhas O que vocês acham da gente ter um filho? Hã? Aqui, ó Pega as suas bolinhas ali Então Vamos lá brincar enquanto o papá não sai Ó Taca a bolinha Jura que a gente te ensinei Aí Pode palmas Ê Tá animado, hein, viu? Agora a do papá Olha a alegria do garoto Pra comer Tenta aí pra comer Vem Vou pegar o papazinho dele Vamos lá Ó, vou mostrar pra vocês O que eu fiz pra ele comer Aqui em casa a gente tá com pouca coisa Que a gente não fez compra esse mês Então eu fiz o que tinha na geladeira Um pouquinho de bife Arroz, feijão Batatinha frita Que toda criança gosta, né? Mas eu coloquei só um pouquinho Porque ele não costuma comer Essas coisas diferentes, né? Ele é fitness Sério? Ele é muito fitness Na mãe dele dá coisa só saudável Pra ele tá mais do que certo E aí ele vem pra cá, né? E eu faço o quê? Batata frita Tomate e salada de pepino Olha o papazão do Ben Aí Olha ele Meu Deus Vamos papar? Que tamanho de papar? Quer uma almofada? Não, ele tá enjoelhadinho Não, mas vai comer a geladeira de água Hum, batatinha Vou pôr pra outra criança agora Você gosta de batata frita, né? Nossa, a comida tá boa, hein? Cheirinho, tá gostoso O que é isso aí que você tá comendo? Tomate Tomate Toma, carninha Não Não, não quer carninha? Aqui, ó Não Não quer? Ah, ele não quer carninha Nós te adotamos agora, tá? Esse aqui é o nosso bebê adotado agora Nós adotamos ele por um período Tô feliz, sabia? Porque eu gosto de criança Cadê o aparecido? Você gosta de criança, Pelé? Gosto Gosto? Também gosto Fê a gente ter adotado você por um tempo Então, esse aqui é o Bentinho Pra vocês ficarem Pra quem tá perdido A gente adotou ele por um tempo Pra gente fazer uma série com ele Pra gente testar nossos dons Pra ser pai e mãe Nosso dons de pai, né? Pra ver se a gente é bom Se a gente já pode ter Se a gente descobrir que a gente é bom e pode ter A gente vai ter um Não vamos, Beto? É ou não é? Eu não lembro de sair, não É Que delícia de comida, hein? Faz tempo que a gente tava querendo isso De fazer esse teste Eu acho que agora vai Tô muito feliz Você tá muito feliz? O resultado dele por um tempo? Eu tô, adoro ele Eu adoro ficar com ele Ele é muito gostoso Ele tá comendo certinho Tá comendo carne? Tá comendo tudo Só batata frita Pra ser bem exata Hum, que gostoso, hein? Acabamos aqui o nosso almoço O Bentinho devorou a comida dele, né amor? Ele devorou a comida dele, né agora? Comeu toda a carne Em visto do outro vídeo Ele comeu, né? Aham Porque da outra vez Ele não tinha comido nada Mas é por culpa minha Você deu o suco antes? Não Eu tinha dado bolacha pra ele Quando ele chegou Viu, deixa eu fazer uma pergunta Você que entende melhor Qual que é o próximo passo agora? E ele dorme à tarde Criança dorme à tarde, né? Eu acho que eu Quer ver, Peppa? Eu acho que o próximo passo É pegar e dar um banho nele agora Banho? Vem cá, deixa eu limpar a mão Primeiro Agora então, segunda parecida O próximo passo é dar um banho nele Porque ele dorme durante a tarde Vamos lá Com o soninho da tarde Ó, eu vou lá lavar a mãozinha Vamos lá, lavar a mãozinha dele Aí, coloca a mão aqui, ó Coloca a mãozinha aqui Bota a mãozinha pra lavar Ai, segura a criança A criança vai cair Ai, segura Ai, segura a criança Segura a criança Olha o peixe Olha o peixe Não, é passarinho É passarinho É passarinho Ele tá muito longe Eu descobri uma coisa, sem parte A gente enjoa da cara da Peppa Toda vez que ele vem aqui É Peppa Ele adora a Peppa Ele tá aqui com o seu pai Sou seu neném agora Bom, agora a gente vai deixar ele assistindo um pouquinho Vou lá limpar a bagunça, né? Aí eu vou voltar E eu fico cuidando dele Você cuida dele Tá bom Eu vou ficar aqui Se você quiser lavar a louça, fica à vontade Não, tá bom Mas eu fico cuidando dele Agora a gente vai ficar aqui Entertido com ele um pouquinho aqui Vendo o Peppa Aí eu vou tentar dar uma força ali pra parecida Enquanto eu cuido dele É que aqui tem que ficar 24 horas cuidando dele Porque aqui as janelas não tem grade, entendeu? Não tem aquela tela de proteção Então, Deus liga se ele some aí, cara Deus liga, guarda Então tem que ficar 24 horas olhando pra ele Por isso que a Thay vai arrumar ali Eu vou ficar cuidando dele A gente vai ficar aqui E quando a gente terminar de tudo aqui De ele enjoar da Peppa E a Peppa terminar A gente vai dar um banho nele E eu vou trocar as fraldas dele, parecida Ainda dou suco de maracujá pra criança Vai dormir Mandar dormir É Nossa responsabilidade Agora vai vir gente que duas horas Nossa, eu tenho que ligar na net Meu Deus Pegar minha declaração A gente tem nossa responsabilidade forte também Um milhão de coisa pra fazer Cuidar do Bento ainda, né Bento? Ligar na net Que a internet que de casa tá lento Pra subir vídeo pra vocês Até lá tem Bom, blá 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 Vocês vão saber disso Nossa, não pode falar Esse vídeo vai sair amanhã Eu sei que deu P aí Mas vocês vão entender lá amanhã No vídeo de amanhã Então se prepara E eu tenho que ligar na net E o cara do espelho Que vai trocar nosso espelho lá do quarto Vai vir aqui a pouquinho Olha, eu cheguei aqui Parece que tá arrumando o quarto E quem tá ajudando? Você tá ajudando, Bento? Tá ajudando a bagunçar tudo Essa bola chega pra ele? Ele não pode comer Não dá Ele vai passar logo Vai, pula aí Vai, pula Meu Deus Travesseiro pra Tainá Ajuda ela lá Vai Vai o travesseiro lá Acho que ele achou, Tainá Ih, achou Também, né? Você vai juntucar e falar aí pra ele Eu pensei que era, Tainá Ih, acabou de comer E agora ele vai ficar com dor de barriga Vai, Bento Dá aí o travesseiro pra Tainá Dá É uma só, Bento? Por que você tá comendo as duas? Menino ou menina? Cadê? Meu Deus Ele acha uma comida É, parece seu filho mesmo É Parece filho da Tainá Vamos tomar banho Deixa aí a comida Ele tá fazendo uma cara de Eu tô gostando Por quê? Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eu exigio a bolacha, meu Agora você vai arrumar isso aí Você viu que foi sem querer, né? Você falava pra sua mãe que foi sem querer Caga minha Olha a bagunça que fez Desculpa Desculpa Gabriel Vamos ligar Vai colocar na banheira? Ben, você quer tomar banho onde? Na banheira ou no chuveiro, Ben? Vem cá, escolher Vem cá, vem cá E a gente vai dar um banho nele agora? Ah, vem Não, não Assim não O que ele tá fazendo? Não é pra fazer como o Gabriel fez Não, foi sem querer Não é pra você fazer Vamos lá tomar banho Vem, dá a mão Vem, vamos lá Não, não quero Escolher uma roupinha Qual que você quer tomar banho? Aqui Ou aqui? Onde você quer tomar banho? Ele não tá nem aí pra mim Quando ele começa a comer Ele taca o nada pra nós Que? Gostei dessa cor Essa aqui Esses dois aqui Olha, gente Isso aqui Olha o shortinho do menino Não tô crendo nisso Não, vai dentro Esse selinho aí Você não pode... Não O que que tá querendo? Eu não quero pegar meu selinho no mercado O selinho no mercado Não pode, tá? Tá? Se você somente com isso aqui Eu vou mentirar Ai, eu mentirar Beto, vamos tomar banho, vem Vamos lá Vou ligar aqui, ó Vou ligar aqui, gente A quente Vou fechar aqui primeiro O que que você quer? É Tomar banho? Pera aí Vou ligar um pouquinho da quente aqui pra você Fecha aqui esse aqui, Bento Fecha assim, ó Pro lá Assim, ó Isso, fecha Que inteligente Ó, tá ficando quentinha Vamos tirar a roupa do Bento? Tirar a roupa do Bento Vamos Tira a roupa, Bento, vai Vai Taram, taram Taram, taram Taram, taram Taram, taram Olha esse barrigão, ó Ega o braço Ega Ega o braço Vai te fazer isso, Gabriel Ixi, Maria, agora Isso aqui é Peraí, Maria Que legal a fralda dele A gente não precisa botar É de encaixar É aquele modelo novo Que só, só enfia Você não quer fazer cocô? Antes Quer fazer cocô? Quer? Não quer não Calma aí Maqui a temperatura ideal Ah Pesina Pesina Do Bento Vamos entrar? Tá gelada? Tá gelada Tá gelada Tá gelada Ah, isso aí Ela fez xixi Ah, Bento Não pode fazer xixi na água Não pode, você sabe Eu vi Tá indo o jatinho Tá fazendo mais Não, ó Olha aqui Se quiser fazer cocô Fala pra fazer ali Ah, não Pode fazer cocô aqui Fei xixi Seu mijão Ô, mijão Fei xixi, mijão Tô Fei xixi na água Tá gelada Puta Dá pra ele brincar Não, ela fica aqui Ó Você brincar aí Pode brincar Acho que acabou de água, né? Acho que tá Eu não quero isso Não quer o cocô? Não Não tem nenhum brinquedo hoje Sua mãe esqueceu de mandar seus brinquedos Você vai brincar com o quê? E agora? Não tem brinquedo E agora? O que você vai fazer? Como você vai brincar? O peixinho Cadê o peixe? Fala pro Gabriel mostrar o peixe Fala, Gabriel Mostra o peixe Que peixe? Que eu não sei que peixe é esse A gente vai deixar ele brincando um pouquinho agora Priscila Agora deixar ele ali, né? Eu vou brincar com ele ali, né? Vou ficar brincando com ele ali, né? Porque eu nem sou criança, né? Você vai dar banho nele também agora? Vou Aí depois a gente vai botar ele pra lá Beleza Ó, peraí que eu vou pegar um negócio pra você Peraí Vai Não, não quero Bento Bento Chocolate Inteiro não, amor Não, ele come inteiro, amor Que chocolate gostoso Engole esse primeiro Ele nem engole, come inteiro o outro Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Terror Ó, ó Engole esse primeiro Engole Termina Para de fazer isso, meu filho Para de morar isso, rapi Boteiro, então Abra a boca Deixa eu ver se engoliu Abriu, isso Você morde Hum Hum Chocolate você gosta, né? Hum Hum Peixe eu não gosto, né? Gostou? Gostou Opa Escorregou É, vai Como que é um peixe? O que o peixe faz? Como que o peixe faz? Mostra pra mim Isso O peixe faz isso Aqui está o Bento Temos que chantagear o Pera Não dá bola Pera, pera, pera Isso Vamos pôr roupa Daí você come Vamos pôr roupa Pôr roupa, calma A gente teve que chantagear ele Para sair Porque vamos vir Trocar o espelho Do nosso banheiro E aí vai quebrar E é perigoso ficar ali, né? Vamos pôr roupinha nele Gente, esse foi o primeiro episódio Aqui da nossa série Se você quer que a gente continue cuidando do Bentinho Deixa muito like Se inscreva no canal Lembrando que tem vídeo todo de três e dez e meio da manhã Toda vez que você ver Piminho no título Corre aqui a mais uma série, tá bom? O episódio da série Sem chorar Birra? Não, sem birra Ai, é cocó Tirei, tirei Ele tem birra e cocó Tirou Tirou, tirou Tirou TV, TV Vamos pôr TV aqui Ou chora ou come Então deixa muito like Se inscreva no canal Ativa o sininho E aquele beijo Tchau